Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação. Tendo qualquer novidade do sistema alternativo, você sabe que chega aqui no nosso canal. Para você não perder nada, já se inscreva aí, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Pessoal, olha só, nova atualização, vocês cobravam, cobravam e a marca me trouxe agora essa notícia maravilhosa sobre nova atualização com grandes melhorias e novidades. Eu já vou mostrar que aparelho é esse que vai receber nova atualização que era cobrado por muitos inscritos aqui no nosso canal, usuários que têm esse aparelho, pois vai sair atualização para eles sim, tá? Bom, nosso canal tem oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Pensou em comprar o seu receptor? Pensou na Bahia Eletro e essa semana está com essa promoção na tela que vocês estão vendo, tá certo? Além dos alternativos, a Bahia Eletro tem também vários aparelhos do Satch HD Regional. É só vocês entrarem em contato com o WhatsApp, tá aí na tela, fazer a sua compra que a entrega é super rápida e garantida. Eu falei Bahia Eletro! Bom, e agora a gente vai conferir que marca é essa que vai trazer atualização para esse aparelho que era cobrado por muitas pessoas. Atualização essa que vem com grandes novidades. Acompanha lá! Pois bem, meus amigos, eu estou falando da InX Plus Satch. Vai receber aí a atualização, a versão 1.25. Lançamento, segundo eles, aqui vai ser amanhã essa atualização. Pode ser que eles até antecipam essa atualização, tá? O que é que é essa atualização da InX Plus Satch? Para quem tem esse aparelho aí, melhorias na questão do VOD, a parte de filmes. Adicionar opção de legendas aí nas séries, separar o satélite, melhorias no sistema em geral. Então, essa atualização, ela traz todas essas melhorias que eram cobradas pelos usuários, tá? Eles fizeram essas melhorias e amanhã eles vão estar disponibilizando essa atualização e eu vou deixar no comentário assim que lançarem, tá bom? Forte abraço!